Bom, então nós vamos dar continuidade aí à resolução de equações diferenciais lineares através de séries de potência. E aí a gente tem esse exemplo 9 aqui, que é para resolver essa equação diferencial aqui. Bom, aí a primeira coisa que a gente faz é ir atrás dos pontos singulares. Para eu resolver isso daqui e encontrar os pontos singulares, eu faço isso daqui igual a zero. Porque eu vou ter que dividir toda a equação por x² mais 1. Então, onde isso daqui dê zero, eu vou ter aí os pontos singulares. Então, a gente faz aqui x² mais 1 igual a zero. Isso vai implicar que x² é igual a menos 1. E isso implica que x é igual a mais ou menos i. Então, eu tenho aí os pontos singulares, menos i e i. Então, eu tenho aqui que a minha convergência aqui vai ser o módulo de x, vai ser menor que 1. Eu tenho o raio de convergência aqui, que a distância da origem para i é 1. Bom, claro, eu estou tomando aqui a minha solução como sendo o somatório de n igual a zero até infinito de cnx elevado a n. Estou tomando o centro como sendo o ponto zero. Muito bem. Bom, aí nós vamos ter o seguinte, a derivada primeira aqui, o y' vai ser igual ao somatório de n igual a 1 até infinito de n cnx elevado a n menos 1. E o y' vai ser igual ao somatório de n igual a 2 até infinito de n que multiplica n menos 1x elevado a n menos 2. Muito bem. Substituindo isso daqui aqui na equação, nessa equação aqui, nós vamos ter o seguinte, vai ficar x² mais 1 que multiplica a derivada segunda, que é essa parte aqui. Então, vai ficar somatório de n igual a 2 até infinito de n que multiplica n menos 1 cnx elevado a n menos 2. mais, tem um x, multiplicando aqui, vai ficar x vezes o somatório de n igual a 1 até infinito de n cnx elevado a n menos 1. menos y. Então, y é o somatório de n igual a 0 até infinito de cnx elevado a n. Bom, note aqui que o índice aqui começa em 2, esse daqui começa em 1 e esse daqui começa em 0. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou... Primeiro, a ideia é que todo mundo aqui fique x elevado a n ou x elevado a 1k. Mas, antes de eu fazer isso, eu quero colocar aqui esses termos aqui, eu vou colocar para n igual a 2 ou maior que 2. Por exemplo, esse daqui e esse daqui eu vou mexer. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar o seguinte, isso daqui é igual a 0. Então, eu vou fazer aqui, primeiro, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui, x² e 1 e vou distribuir aqui. Eu vou pegar x², multiplicar aqui e vou pegar 1 e multiplicar aqui. Então, esse somatório aqui vai ser quebrado em dois somatórios, que eu vou fazer esse produto aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Isso daqui vai virar o seguinte, quando eu pego x² e vou multiplicar por x elevado a n menos 2, isso daqui vai virar x elevado a n. Então, vai ficar assim, o somatório de n igual a 2 até infinito de n, que multiplica n menos 1, cnx elevado a n. E quando eu multiplicar por 1, vai dar isso daqui mesmo. Então, vai ficar mais o somatório de n igual a 2 até infinito de n, que multiplica n menos 1, cnx elevado a n menos 2. Então, fiz a distribuição aqui, e aí eu vou pegar e repetir esses outros aqui. Aí eu vou ter o x também. Quando eu multiplicar por esse daqui, vai ficar x elevado a n. Então, vai ficar assim, mais o somatório de n igual a 1 até infinito. Esse x multiplicando aqui vai ficar n cnx elevado a n menos o somatório de n igual a 0 de até infinito de cnx elevado a n. Muito bem, agora sim eu vou começar a mexer aqui. Aqui está 2, mas esse daqui, como é cn menos 1, eu vou colocar alguns termos fora aqui para eu começar com x elevado a n aqui. Então, vou fazer o seguinte, isso daqui vai implicar, isso daqui primeiro eu vou repetir, somatório de n igual a 2 até infinito de n, que multiplica n menos 1, cn elevado a n mais. Agora, note aqui o seguinte, quando eu tenho n igual a 2, que eu estou começando de 2, vai ficar 2 que multiplica 1, c2. Então, vai ficar 2, c2 aqui, x elevado a 2 menos 2, 0, x elevado a 0. Vou colocar aqui, mas vou colocar mais um termo. Quando n for 3, porque eu vou colocar dois primeiros termos aqui, porque eu quero que comece com x elevado a 1. Então, eu vou ter que colocar n igual a 3 aqui. Então, se eu colocar n igual a 3, vai dar 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 6, c3, 6, c3, x elevado a 1, que é x mesmo. Mais, agora eu vou colocar esses termos aqui. Então, eu fiz o 2, fiz o 3, então esse daqui vai ter que começar no 4. Então, vai ser o somatório de n igual a 4 até infinito de n, que multiplica n menos 1, cn, x elevado a n menos 2. Note que quando n é igual a 4, eu vou começar de x ao quadrado já. Agora, fiz esse cara aqui, agora vai ser esse daqui, mais... Aqui, eu também vou colocar termos fora. O que eu vou colocar o primeiro termo fora aqui, que é quando n for igual a 1, vai dar 1, c1, x elevado a 1. Então, vai dar c1, x, c1, x. Porque eu quero que esse... fazer a partir do n igual a 2, tá? Mais o somatório de n igual a 2 até infinito de n, cn, x elevado a n, tá? Isso aqui é um n. Muito bem. E esse outro aqui, eu quero que comece de 2, então eu vou colocar dois termos para fora, tá? Então, quando for 0, vai dar menos c0, x elevado a 0, tá? Então, vai ficar menos c0, x elevado a 0 e menos, quando for 1, vai dar c1, x, né? Então, c1, x menos o somatório de n igual a 2, agora, até infinito de cn, x elevado a n. Isso aqui é igual a 0. Note que aqui apareceu um menos c1, x, que eu posso cancelar com c1, x. Então, c1 sumiu aqui na história, tá? E aí, como é que vai ficar? Primeiro, eu vou colocar esses termos aqui que eu coloquei fora, tá? Na frente. Então, isso aqui vai implicar no seguinte, ó. Nós vamos ter 2c2 menos c0 mais 6c3, só, né? Porque o c1 cancelou aqui, né? Eu tinha... Esse c0, x elevado a 0, né? x elevado a 0 é o próprio c0, tá? E aqui também, 2c2, x elevado a 0 é o próprio c2, né? Então, só sobraram esses termos, ó. 1, 2 e 3 aqui, tá? Então, os 3 aqui. Aí, eu vou fazer mais o somatório de n igual a 2 até infinito de n, n menos 1, cn elevado a n, né? cn, x elevado a n, mais o somatório de n igual a 4 até infinito de n, que multiplica n menos 1, cn, x elevado a n menos 2, mais o somatório de n igual a 2 até infinito de n, cn, x elevado a n, menos o somatório de n igual a 2 até infinito de cn, x elevado a n, isso aqui, igual a 0, tá? Agora, note aqui o seguinte, ó. Que aqui, quando eu faço, aqui eu tô com 2, aqui eu tô com 4, aqui eu tô com 2, aqui eu tô com 2, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar n igual a k, aqui, aqui eu vou pegar k igual a n menos 2, tá? Pra k, o que eu quero é que fique elevado a k aqui, né? Aqui elevado a k e aqui elevado a k, então k vai ser n menos 2. Aqui eu vou fazer n igual a k, vai ficar elevado a k, e aqui eu vou fazer n igual a k também, tá? Então, note que aqui, eu vou até colocar de azul aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer, é... Falei que ia pegar azul, só um minutinho. Acabei apagando n aqui. Vou pegar um azul aqui, só pra destacar o seguinte, ó. Aqui eu tô pegando k, eu vou pegar k igual a n, tá? Aqui eu vou pegar k igual a n menos 2, tá? k igual a n menos 2, pra ficar tudo x elevado a k. Aqui eu vou pegar k igual a n também, e aqui também k igual a n. Pra ficar todo mundo elevado a k, tá? Então, como é que vai ficar essa conta aqui? Vai ficar o seguinte, eu vou ter aqui, isso aqui vai implicar 2c2 menos c0 mais 6c3 mais... Aqui vai ficar o somatório de k igual a 2 até infinito de... Aqui, ó, vai ficar k que multiplica k menos 1, né? k que multiplica k menos 1, ck, x elevado a k. k mais, agora eu tô fazendo k igual a n menos 2, tá? Então, se k igual a n menos 2, né? Quando k é 4, ou quando n é 4, k vai começar do 2 também. Então, vai dar certinho aqui, o somatório de k, que é k igual a 2. De k igual a 2 até infinito de... Aí, ó, onde tem n, né? n vai ser igual a k menos 2, tá? Então, aqui vai ficar, aqui dentro... Desculpa, ó, n, o 2 vem pra k, né? Então, n vai ser igual a k mais 2, tá? Então, aqui vai ficar k mais 2, tô substituindo aqui o n, tá? Se k é igual a n menos 2, então, n vai ser igual a k mais 2. E n menos 1 vai ser o quê? k mais 1, né? Então, fica k mais 1, cn, tá? Então, cn, o n é k mais 2, então, vai ser ck mais 2, x elevado a k, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer essa substituição aqui, tá? Muito bem. Bem, mais, agora, o somatório de k igual a 2 até infinito de k, ck, x elevado a k, menos o somatório de k igual a 2 até infinito de ck, x elevado a k, tá? Muito bem. Agora, nós vamos pegar e colocar o x elevado a k em evidência, porque ele tá em todo mundo aqui. Isso daqui é igual a zero, né? Então, nós vamos colocar só no somatório, no mesmo somatório, todos esses termos aqui. Então, isso aqui vai implicar que 2c2 menos c0 mais 6c3 mais... Eu vou fazer aqui o somatório de k igual a 2 até infinito, né? Vou fazer o x elevado a k em evidência. Só que observe aqui o seguinte, ó, que eu tenho k mais 1, k, que multiplica k menos 1, xk. E aqui eu também tenho k que multiplica ck, x elevado a k. Então, eu tenho ck, é k ck, e eu tenho k, k mais 1, ck. Então, quando eu colocar isso aqui em evidência, tá? Fazer só uma continha rápida aqui, ó. Eu tenho k que multiplica k mais 1, vezes x elevado a k, é, ck, né? ck aqui. E eu quero fazer mais k ck. E aí, eu também vou ter aqui, ó, o menos ck x elevado a k. Então, eu vou ter ainda também o menos ck na jogada aqui, tá? Então, quando eu faço essa conta aqui, se eu distribuo aqui, ó, eu tenho k² menos k, isso daqui ck, né? mais, é, aqui eu tenho o, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer a conta assim, pra distribuir aqui, depois eu coloco a evidência de novo. Eu vou ter k² menos k, porque eu tô fazendo o produto aqui, né, e colocando ck em evidência, tá? Mais k, menos 1, né? O k daqui e o menos 1 daqui. Isso daqui é ck, tá? Note que esse k cancela com esse k. Eu vou ter k² menos 1, e isso daqui eu posso escrever como sendo k mais 1, que multiplica k menos 1, né, ck, tá? Tá? Então, essa parte do ck aqui vai ficar k mais 1, k menos 1, porque deu k² menos 1, né? Então, é o produto da soma pela diferença, tá? Então, é isso que eu vou escrever aqui, nessa parte, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar uma soma aqui, só a parte do ck, tá? Vai ficar k mais 1, que multiplica k menos 1, ck. Agora, mais essa parte do ck mais 2 vai ficar k mais 2, k mais 1 mesmo, né? Vai ficar k mais 2, que multiplica k mais 1, ck mais 2, tá? E só, né, porque aqui dentro só sobrou ck e ck mais 2, né? O ck mais 1, que dá bem, o c1 morreu aqui, ficou só ck e ck mais 2, tá? Isso daqui que multiplica o x elevado a k. Então, tem o x elevado a k aqui. E isso daqui igual a zero, beleza? Bom, pra isso ser zero, eu tenho que ter que essa parte aqui da frente é zero e que todos esses termos aqui são zero, né? Essa parte aqui de dentro, tá? Vai sempre ser zero. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou passar pra uma outra página aqui, tá? E pra continuar essa conta, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte, vou ter que 2c2 menos c0 vai ter que ser igual a zero, né? E o cc3 também tem que ser igual a zero. Todos aqueles termos que estavam somando lá na frente tem que ser zero, né? Outra coisa que eu tenho que ter também é que aquela parte dentro do somatório que era k mais 1 que multiplica k menos 1 ck mais k mais 2 que multiplica k mais 1 ck mais 2. Isso daqui também tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que trabalhar com essas informações aqui, tá? Bom, dessa parte aqui, nós vamos ter que c2 vai ser igual a c0 dividido por 2, certo? Dessa daqui, eu tenho que o c3 é igual a zero, certo? E dessa daqui, ó, o que vai acontecer com essa daqui? Nós vamos ter o seguinte, ó, que o ck mais 2 vai ser igual, ó, menos, né? Aí eu vou colocar esse cara aqui, ó, vai ser k mais 1, k menos 1. Aqui vai ser ck, né? E aqui embaixo eu vou dividir por k mais 2 que multiplica k mais 1, tá? Esse k mais 1 com esse k mais 1 simplifica. Isso daqui vai implicar que o ck mais 2, ele vai ser igual. Esse sinal de menos aqui, ó, eu vou inverter a ordem aqui pra ficar positivo, tá? Então, se era k menos 1, eu vou escrever 1 menos k. Então, vai ficar 1 menos k dividido por k mais 2, tá? Isso daqui, ck, beleza? Então, aqui eu tenho uma definição recursiva, né? Dos ck mais 2, então eu vou variando o k. Ele está sempre ficando em função do k aqui, do ck, né? Eu já sei que o c2 é metade do c0 e sei que o c3 é 0, tá? Então, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou atrás do c4, tá? Isso daqui, ó, essa fórmula aqui de recorrência, ela vale pra cá igual a partir de 2 em diante, né? Que aqui, ó, eu tenho c1, c2, c3, então vai valer a partir do c4. Então, pra ser c4, o k tem que ser 2. Então, vai ser de 2, 3, 4 e etc, tá? Os valores maiores ou iguais a 2 aqui de cá. Beleza. Então, vamos ver quem é o c4, tá? Vamos calcular o c4. O c4, ó, quando eu jogar 4 aqui, ele vai ser, é, vai dar menos, ó, aqui eu vou ter 1, é, ó, pra ser 4, tá? O k tem que ser igual a 2, né? Então, aqui vai dar menos 1 dividido por 3, tá? Desculpa, o k igual a 2 vai ser dividido por 4. Então, menos 1 quarto, então vai ser menos 1 quarto de c2, tá? Só que o c2, vou colocar aqui, c2, né? Só que o c2, ele é a metade de c0, certo? Então, isso daqui é menos 1 sobre 2 vezes 4, vou colocar assim, tá? C0. E se eu observar aqui, ó, isso daqui é igual a 1 sobre 2 ao quadrado 2 fatorial c0, tá? Só o jeito de eu escrever aqui, ó. Que eu pego isso daqui e escrevo como sendo 2 vezes 2, que é 2 vezes 2 fatorial. Então, fica 2 ao quadrado 2 fatorial c0. Porque já vai aparecer um padrão aqui, tá? Quem é o c5? Olha só, o c5, o k tem que ser igual a 3, né? Então, eu vou ter aqui 3 menos... Desculpa, 1 menos 3 vai dar menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 dividido por 3 mais 2, 5. Menos 2, 5 vezes c3, tá? Só que o c3 é 0, né? Então, isso daqui é igual a 0, tá? Vamos ver agora quem é o c6. C6. O c6 vai ser igual, ó, quando eu faço pra ser o 6, o k tem que ser 4, né? Então, 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, vai ser menos 3 dividido por 6, né? Que vai ser 4 mais 2, 6. Vezes quem? Vezes o c4, certo? Só que o c4, observe, o c4, ele é 1 menos, né? 1 sobre 2 vezes 4, c0, certo? Então, o menos daqui, o menos daqui vai ficar mais. E isso daqui vai dar 3 dividido por 2 vezes 4, vezes 6, c0. Que eu posso escrever assim, ó. Isso daqui é 2 vezes 2, isso daqui é 2 vezes 3. Então, 2, 2, com 2 daqui vai dar 2 ao cubo aqui embaixo, certo? E quando eu faço 2 vezes 3, isso aqui é a mesma coisa que 3 fatorial, tá? Então, fica 2 ao cubo, 3 fatorial. Aqui vai ficar 1 vezes 3, né? Aqui em cima. Aqui é 3, c0, tá? Beleza, encontrei quem é o meu c6, tá? Vou fazer mais alguns aqui, que é para a gente ver aqui a lógica do que vai estar acontecendo, tá? Quando eu for fazer o c7 aqui, ó, o c7, observe que para c7, o c aqui é 5, né? E aí, eu vou ter vezes c5, tá? Alguma coisa vezes c5, e o c5 já é 0, tá? Então, eu já sei que essa ponta aqui, por exemplo, quando for 5, vai dar menos 4, e aqui embaixo vai dar 7, né? C5. Só que como c5 é 0, esse resultado aqui vai dar 0, tá? Então, o que a gente está percebendo aqui, ó? Que os termos ímpares aqui, eles vão dar sempre 0, né? Tá? Vamos ver mais um aqui, um termo par, o c8 agora. O que vai ser o c8? Quando eu fizer o c8, para c8, o k tem que ser 6. Então, vai ficar assim, é, 6 menos, desculpa, 1 menos 6 vai dar menos 5. Então, vai ficar menos 5 aqui embaixo. Vai dar 8, né? E c6, porque vai ser o k igual a 6. E isso daqui vai ser o quê? Quem é o c6, né? O c6 a gente já calculou aqui em cima. Ele é 2 vezes 4, vezes 6 aqui embaixo, e vai ficar vezes 8. Aí, olha o que que acontece aqui, ó. Aqui vai ficar 3 vezes 5, né? Vai ficar negativo, não é isso? Aqui fica negativo, porque vai ser positivo com negativo. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes 4, vezes 6, que eram esses termos aqui, vezes 8, tá? E aí, eu posso ser 0, né? E aí, eu posso olhar isso daqui como sendo o seguinte, ó. Cada termo desse aqui é múltiplo de 2. Então, eu coloco 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, 1, 2, 3, 2, mais um 2 aqui, vai ficar 2 a 4, certo? E aqui ficaria 3, 4, desculpa, 2, 3, 4, né? Então, isso aqui seria o quê? O 4 fatorial, 4 fatorial, tá? E aqui em cima fica 3 vezes 5, C0. Olha aí que a gente está descobrindo aí a lógica do negócio, tá? Agora, o C9, né? O C9 vai ser igual a... Para C9, né? O K tem que ser 7. Então, aqui vai dar 1 menos 7, vai dar menos 6, né? Então, menos 6 sobre 9, C7. Só que o C7 é 0, então isso daqui vai dar igual a 0, tá? Vamos fazer só mais um aqui, o C10, para a gente matar a charada de uma vez. O C10 vai ser igual a quê? Para C10, o K tem que ser 8, né? Então, K sendo 8, aqui vai dar menos 7. Então, vai ficar menos 7 sobre 8, C8, né? Só que quem é o C8? O C8 é isso daqui, tá? Então, menos com menos vai dar mais, né? Então, isso daqui vai ser igual. Olha só, vai ficar 3 vezes 5 vezes 7 agora. Então, vai ficar aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 7. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8. Desculpa, aqui não é 8 não, aqui é 10, né? Aqui embaixo é 10, tá? Porque é 8 mais 2, né? Dá 10, tá? Vezes 10, tá? E aqui também, ó, eu posso colocar que isso daqui, né? É 2 vezes 4, 2 vezes 3. Desculpa, 2 vezes 2, 2 vezes 4, 2 vezes... Caramba! Isso daqui é 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, tá? Então, tem quantas vezes o 2? 1, 2, 3, 4, com 1 daqui 5, né? Aqui vai ficar 2 à quinta. E como está tudo multiplicado por 2 aqui, isso aqui fica 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, que é o 5 fatorial, tá? E essa parte aqui, né, em cima, né? Eu posso escrever como sendo 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, tá? Aqui também eu posso escrever o 1 vezes aqui e o 1 vezes aqui também, vezes 3, né? Tá? Só pra gente sacar a lógica do negócio aqui, C0. Então, o que a gente está percebendo aqui, ó? Que os termos ímpares aqui, o C5, o C3 já deu 0, né? C5, C7, C9, aí o C11 também vai dar 0, né? E os termos pares aqui, eles estão alternando, tá? O C2 deu C0 sobre 2, o C4 deu 2 elevado ao quadrado, 2 fatorial, negativo, né? Já o 6 já deu positivo, o 8 vai dar negativo, né? Aqui tem um menos aqui na frente, tá? Que eu esqueci. O 10 já dá positivo, então, a primeira coisa que a gente vê é que os termos são alternados, né? Eles vão alternando. E depois, a partir do 4 aqui, a gente percebeu que ficava 2 elevado ao quadrado, 2 fatorial, depois a terceira, 3 fatorial, e ficou 1 vezes 3, né? Depois 1 vezes 3, vezes 5, 2 à quarta, 4 fatorial. Aqui, 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, 2 à quinta, 5 fatorial, e assim por diante, tá? Bom, nós sabemos o seguinte, eu vou para a próxima folha aqui, tá? Então, vou resgatar isso aqui depois, tá? A nossa solução, ela é assim, né? É y vai ser igual a c₀ mais... Porque, lembra, a nossa solução, ela é y igual ao somatório de n igual a zero até infinito, isso que a gente colocou lá, né? De cnx elevado a n, tá? Então, escrevendo esse somatório assim, distribuindo aqui, né? Eu vou ter c₀ mais c₁x, mais c₂x ao quadrado, mais c₃x ao cubo, mais c₄x à quarta, mais c₅x à quinta, e até, né? Eu fiz aqui até o mais c₀x elevado a décima, mais etc, tá? A gente tem isso daqui, muito bem. Observe que os termos ímpares, eles foram cancelados, né? O único que ímpar, que eu não sei a informação, é o c₁, tá? Esse c₁ aqui, eu não sei a informação dele, vai ser c₁x mesmo, tá? Então, essa solução aqui, ela vai ser igual ao seguinte, ó. Ela vai ser igual. Note que todos os outros termos ímpares vão cancelar, tá? Esse daqui vai ser zero, esse daqui vai ser zero, todos os outros vão ser zero, vão sobrar apenas os termos pares, com exceção desse c₁, que está aqui. E esses termos pares aqui, se a gente voltar aqui, todos eles ficaram em função do c₀, tá? Então, eu tenho, ó, o c₂ ficou em função do c₀, o c₄ em função do c₀, o c₆, o c₆, o c₀ e assim por diante. Isso quer dizer o quê? Que eu posso colocar o c₀ em evidência, tá? Então, eu vou colocar aqui assim o resultado, vai ficar assim. Esse y aqui, então, ele vai ser igual a c₀, que multiplica, tá? Aí eu vou colocar assim, ó. Essa primeira aqui, ó, vai ficar c₀ dividido por 2, né? Isso aqui seria o c₂, tá? O c₂ é meio de c₀, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Note também que eu tenho que começa com c₀, né? Então, quando eu coloco c₀ em evidência, eu vou colocar aqui 1, tá? Mais, esse daqui eu vou somar depois. Eu só estou fazendo a soma do c₀, mais agora o c₂. O c₂ deu meio, né? Vai ficar meio de x², certo? É meio ou é menos meio? É meio mesmo, né? Porque deu c₀ dividido por 2, tá? Aí, o c₃ é zero, eu não coloco. Vou colocar agora o próximo, que é o c₄. Quando eu olho aqui para o c₄, né? O c₄, ele é menos 1 sobre 2 ao quadrado, 2 fatorial. Então, vai ficar negativo, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos, vou trocar o sinal aqui, menos 1 sobre 2 ao quadrado, 2 fatorial, tá? E aí, o próximo par vai ser positivo, né? E aí, a gente já sabe aquela lógicazinha lá. Vai ser 1 vezes 3 sobre 2 ao cubo, 3 fatorial, né? Aí, menos, agora, vai ser 1 vezes 3 vezes 5, dividido por 2 à quarta, 4 fatorial. Mais, aí depois vai ser 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7, aí vai ficar 2 à quinta, 5 fatorial, certo? Ah, eu estou esquecendo de colocar as potências de x aqui, né? Aqui ficou x², aqui foi x⁴, aqui é x⁶, aqui é x⁸, né? Mais, esse aqui foi o x⁰, certo? Aí, aqui é mais, menos, mais, menos, e aqui é mais, né? Certo? Está certo. E aí, depois vai vir menos, aí, reticências aqui, tá? Isso daqui vezes o c₀. Só que faltou esse termo que eu vou colocar aqui, tá? Então, é mais c₁x, beleza? Beleza? Muito bem. Bom, essa nossa solução aqui, tá? Esse nosso y aqui, eu quero escrever como sendo c₀y₁ de x, tá? Mais c₁y₂ de x, beleza? Bom, claro que y₂ aqui, né? Como só tem o c₁ vezes x aqui, então, y₂ já é x, beleza? A gente já sabe quem é a função y₂. E quem é a função y₁? A função y₁ vai ser justamente essa soma aqui. Então, eu vou expressar, em termos de somatório, assim, essa y₁ de x, tá? Ela vai ser igual, esses dois primeiros termos aqui, eu vou deixar fora. Então, vai ficar assim, 1 mais 1⁄2 de x², tá? Mais o somatório, e aí eu vou fazer aqui, ó, vai começar de n igual a 2, tá? Porque está 2 e 2 fatorial aqui. Então, eu vou começar de n igual a 2, que eu coloquei o termo zero e o termo 1 fora. Então, vai ficar n igual a 2 até infinito. E aí, note o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa variação de ser positivo e negativo, né? Vai começar com negativo. Então, vai ficar negativo, positivo e negativo, positivo, tá? Então, para começar com negativo, eu vou fazer menos 1. Observe, se eu colocar elevado a n, o n está começando como 2, vai ser par, seria positivo. Eu não quero. Eu quero que seja negativo. Então, ao invés de eu colocar elevado a n, eu coloco elevado a n menos 1, tá? Poderia colocar elevado a n mais 1 também, não tem problema. Vezes, e aí vai aparecer a característica do termo aqui, né? Que vai ser o negócio assim, 1 vezes 3, vezes 5, vezes reticências aqui, vezes, quem é o termo que aparece aqui? É o 2n menos 3, né? Porque dependendo do n, tá? Por exemplo, quando n era 10 aqui, né? Quem foi que apareceu? Foi o 7, ó, tá? Desculpa. Quando n, aqui a potência vai ficar x elevado a 2n, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, x elevado a 2n. Por que 2n? Porque quando for 2, o primeiro cara aqui é o 4, né? Então, se aqui é 2n, né? Aqui no 10, o n era 5, tá? Então, eu coloco 10, né? 2n menos 3, então virou 7. Vamos ver aqui no caso do 5, ó. Aqui o n era 4, né? Então, 2 vezes 4, é... 8 menos 3, 5. Então, está batendo certinho, tá? Então, aqui vai ser o termo 2n menos 3 mesmo. E aqui embaixo vai ficar 2 elevado a n, n fatorial, tá? Então, essa daqui é que é a solução para o meu y1, tá? Então, eu consegui expressar a minha solução aqui em função. Ela é escrita dessa forma. y é igual a um c0, y1 mais um c1, y2. Quem é y2? y2 é x. E quem é a função y1? y1 é essa função aqui, tá? Que foi escrita em termos dessa série aqui, beleza? E com isso aí a gente mata esse exemplo 9. Tá? Bom, você percebeu aí que você tem que... Sempre cai aí numa recorrência, né? A gente caiu nessa recorrência aqui. Essa recorrência, ela depende... É um termo que depende de outro. A gente sempre tem visto isso, né? Eu tenho aqui uma recorrência que depende só de um termo. Mas, pode acontecer casos em que você tem uma recorrência que depende de dois valores, né? E aí, como é que você resolve isso, tá? Então, é isso aí que a gente vai ver no próximo exemplo, que ele cai numa recorrência dupla aí, tá? Que você depende de duas variáveis, tudo bem? É uma recorrência com três termos aí. Aqui nesse caso a gente só tem dois termos, né? E eu vou sempre escrevendo em função do outro termo e eu vou conseguindo achar os resultados. Mas, e aí, quando eu tenho três termos envolvidos, né? Como é que fica, tá? É o que vai acontecer aqui no exemplo 10, tá? Aqui a solução, né? Daqui do... Do 9 ainda, tá? E aqui o exemplo 10. Bom, esse exemplo 10 aqui, né? Nós queremos buscar uma solução em série de potência dessa forma aqui, né? Y igual ao somatório de n igual a zero até infinito de cnx elevado a n para uma equação diferencial assim, tá? Essa equação aqui. Note que essa equação aqui, nós vamos obter, se for fazer a conta lá, tá? Para a gente fazer aquele somatório, já tudo mais, tá? Nós vamos ter que c2 é igual a meio de c0 e nós vamos ter uma relação de correspondência com três termos, que é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Então, fazendo todo aquele processo dos somatórios, né? Encontra a derivada primeira, a derivada segunda, substitui aqui, faz aquele somatório lá igual a zero, nós vamos chegar nesse resultado, c2 igual a meio de c0 e nós vamos chegar nessa recorrência aqui. ck mais 2 vai ser igual a ck mais ck menos 1 dividido por k mais 1, k mais 2, tá? Tô poupando esse caminho aí, tá? Imagina que eu já fiz todas as contas, derivei a primeira, achei a derivada segunda, substituí igual a zero, então eu vou ter essas condições aqui, tá? E aí, como é que eu faço para ver essas recorrências? Observe que eu já tenho c0, né? Eu já tenho c2, certo? E, assim, eu tenho uma relação do c2 com o c0 e quero descobrir agora, por exemplo, a partir do k igual a 1, o c3, o c3 está relacionado com o c1 e com o c0, tá? Porque para dar 3 aqui, o k tem que ser 1, né? Então, o c3 está envolvendo o c1 e o c0, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso daí? Beleza? Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, nós supomos, primeiro, que o c0 é diferente de zero e o c1 é igual a zero. E depois a gente inverte, tá? Depois a gente vai considerar o c1 igual a zero e o c2, desculpa, o c1 zero igual a zero e o c1 diferente de zero, tá? Alguém me chamou aí? Não, né? Estou ouvindo vozes. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, então, tá? Eu vou copiar para cá a recorrência que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho que ck mais 2 é igual a ck mais ck mais 1 e dividido por k mais 1 que multiplica k mais 2, tá? Aqui nós estamos considerando para cá igual a 1, 2, 3, etc. A partir de k é igual a 1, beleza? Então, eu vou encontrar o c3, c4, c5, assim por diante, tá? Muito bem. Então, nós estamos considerando esse caso o c0 diferente de zero e o c1 igual a zero, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter que o c3 aqui ele vai ser igual a c1 mais c0 dividido por... Aqui vai dar 2, 3, né? 2 vezes 3, tá? Só que eu estou considerando o c1 igual a zero Então, isso daqui vai dar c0 dividido por 2 vezes 3 isso é c0 dividido por 6, tá? Beleza. Esse foi o c3. Quem vai ser o c4? O c4 vai ser igual a c2 mais c1 dividido por 3 vezes 4, certo? Ó, para c4, né? O k tem que ser 2 Então, vai ficar c2, c1 Certo? Bom, o c1 é zero, né? Então, é... Eu tenho que vai ser c1 sobre isso só que o c1 desculpa vai ser c2 dividido por isso Só que o c2, né? Nós descobrimos aqui na frente que o c2 é metade de c0, tá? Vou até colocar aqui, ó O c2 é igual a meio de c0 Tá? Então, substituindo aqui o c2 como meio de c0 isso daqui vai ser igual a c0 dividido por 2 vezes 3 vezes 4, né? 2 vezes 3 vezes 4 3 vezes 2, 6 6 vezes 4, 24 Isso daqui vai dar c0 sobre 24, tá? Agora, quando eu faço o c5 Isso daqui vai me dar o seguinte, ó Para fazer o c5 O c, o k aqui tem que ser 3, né? Então, eu vou ter c3 mais c2 dividido por 4 vezes 5 Certo? Isso daqui vai ser igual a... O c3, né? Ele é c0 sobre 6, né? E o c2, ele é meio de c0 Então, eu vou ter assim, ó c0 sobre 4 vezes 5 que multiplica um sexto, né? Esse daqui mais meio desse daqui Tá? Então, isso daqui vai dar essa conta aqui dentro Tá? Deixa eu fazer aqui Eu vou ter um sexto mais meio que eu posso escrever como sendo 3 sobre 6, né? Então, isso daqui vai dar 4 sextos que é igual a 2 terços 2 terços Então, eu vou multiplicar por 3 Então, 3 vezes 5 15 vezes É isso mesmo? 2 terços Só que o 2 cancela com 4 Então, eu vou ter a conta assim Eu vou ter 4 vezes 5 vezes assim 1 sobre 4 vezes 5, né? Vezes 2 terços Certo? Aí, esse 2 com esse aqui simplifica fica 2 2 vezes 5 10 vezes 3 30 Então, aqui vai dar 30 embaixo E aqui vai ser C0 sobre 30 Tá? Muito bem Fiz aí até o C5 Tá? Agora, vamos considerar o outro caso aqui Que eu vou ter o C0 agora igual a 0 Tá? E o C1 diferente de 0 Beleza? Então Novamente eu estou considerando aqui que o C2 é igual a meio de C0 Isso aqui não mudou Então, quem vai ser o C3 aqui? O C3 vai ser igual Fazendo também na recorrência aqui O C3 vai ser igual a C1 mais C0 porque para C3 o K tem que ser 1 dividido por 2 vezes 3 Isso daqui vai ser igual Agora, o C0 é 0 Estou considerando o C0 igual a 0 Então, vai ficar C1 dividido por 2 vezes 3 que é igual C1 sobre 6 Bom, quem vai ser o C4 agora? O C4 vai ser igual Para C4 o K tem que ser 2 Então, vai ser C2 mais C1 dividido por 3 vezes 4 Só que agora o meu C2 é meio de C0 Não é isso? E o meu C1 é 1 e o meu C3 Desculpa O meu C1 é C1 mesmo que eu estou considerando Então, vai ficar C1 sobre 12 vezes o C2 que é 1 sobre 2 Então, 1 sobre 2 vezes isso daqui Então, isso daqui vai ser igual a C1 dividido por 12 Vai ser essa ponta O C2 é meio de C0 e o C0 eu estou considerando 0 Então, não vai entrar na ponta Então, vai ficar meio de C2 Beleza? Nesse caso aqui o C2 aqui é 0 porque eu estou considerando C0 igual a 0 Então, isso aqui implica que o C2 é 0 Então, C2 sendo 0 vai ser só C1 dividido por 12 E o C5 vamos fazer aqui o C5 O C5 para eu obter o C5 meu K tem que ser 3 Então, vai ficar C3 mais aqui vai ser C2 mais C2 e de novo o C2 é 0 aqui vai ficar 4 vezes 5 Então, isso daqui vai dar 4 vezes não C2 Cadê o C2 C2 é 0 aqui C3 mais C2 O C2 é 0 E quem é o C3? O C3 é C1 sobre 6 Então, substituindo o C3 aqui eu vou ter que isso daqui vai ser C1 dividido por 4 vezes 5 vezes 6 Então, isso daqui vai ser C1 sobre 4 vezes 5 vezes 6 4 vezes 5 20 vezes 6 vai dar 120 C1 sobre 120 Muito bem E aí, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o seguinte Eu vou abrir um espacinho aqui para ver se eu consigo fechar aqui nesse slide Então, o que vai acontecer? Eu tenho o seguinte Eu quero uma solução desse jeito Y é igual a C0 Y1 de X Desculpa É mais um C1 Y2 de X Por quê? Porque nós ficamos aqui em função de C0 e C1 Uma hora eu considerei C0 igual a 0 e outra hora eu considerei C0 diferente de 0 E considerei também C1 diferente de 0 ou não Então, quando eu fiz isso eu obtenho aqui uma Y1 de X que ela vai ser em função do C0 que vai ser essas expressões aqui que eu obtive quando o C0 é diferente de 0 Então, como é que vai ficar? Vai ficar o C0 mesmo que aí eu posso colocar colocando o C0 em evidência vai ficar 1 mais aí colocando o C0 em evidência na outra aqui ficou meio de C0 então vai ficar meio que é o C2 mais aí o C3 foi cadê o C3? Aqui vai ficar 1 sexto certo? no caso aqui X ao quadrado eu estou fazendo isso daqui lembra que eu estou com a minha solução é Y igual a somatório de N igual a 0 até infinito de CN X elevado a N então sempre tenho que aqui colocar as potências de X então aqui vai ser mais 1 sexto de X ao cubo aí o C4 ficou mais 1 sobre 24 X a quarta o C5 ficou 1 sobre 120 X a quinta mais e assim vai né tá observe que aqui está aparecendo 2 fatorial 3 fatorial 4 fatorial 5 fatorial certo? e assim por diante vou colocar aqui sem limite tá bom como é que vai ser a Y2 de X tá então a Y2 a solução Y2 vai ser o que? vai ser agora quando eu considerei o C0 igual a 0 e o C1 igual é diferente de 0 então vai ficar tudo em função do C1 e eu vou colocar em evidência aqui tá bom o primeiro vai ser o C1 né e é 1 o C1 é C1 vezes X né então vai aparecer quando eu colocar em evidência vai aparecer só o X aqui tá mais agora o C2 aqui né ele vai dar 0 certo o o o próximo vai ser o C3 aí o C3 deu 1 sobre 6 né então vai ficar mais 1 sobre 6 X a terceira tá lembra que o X2 não vai aparecer porque o C2 deu 0 tá mais aí o C4 agora o C4 deu C1 sobre 12 então vai ficar 1 sobre 12 X a quarta o C5 deu sobre 120 né então vai ficar mais 1 sobre 120 X aqui mais e etc então aqui a gente obteve aí a solução tá a solução então é dessa forma aqui Y é igual a C0 que multiplica Y1X mais C1 Y2X quem é Y1 é essa função aqui que é uma série de potências e Y2 quem é é essa outra aqui tá então nós consideramos dois casos primeiro caso nós consideramos que uma uma variável aqui é diferente de 0 e a outra não tá então considerei C0 igual a 0 desculpa C0 diferente de 0 e C1 igual a 0 e depois nós consideramos aqui o C0 igual a 0 e o C1 diferente de 0 então nós obtivemos aqui uma recorrência uma em função de C0 e outra em função de C1 tá e elas vão gerar justamente as soluções Y1 e Y2 beleza com isso aí a gente resolveu o problema tá beleza com isso daqui com esse último exemplo aqui a gente encerra essa parte aí de solução de equações diferenciais lineares em série de potências tá e aí era isso que a gente tinha pra aula de hoje e a gente se encontra aí na próxima aula até lá tchau 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 tchau